Pode ir. Vai. Aqui, vai, abrindo aqui. Sou eu, sou eu. Espera, saiu o Pedro. Mas agora tá pequeno esse buraco, hein? Sou eu, né? Quem vai agora? Agora vai. Espera. Vai, vai. Nossa, vai se machucar, menina. Agora é a Rafa. Vai, Bárbara. Bora. Tem um negocinho aí, só que na areia escuro, né? Não, não sei. Nossa. Nossa. Ele meteu. Ele meteu. Ele meteu. Ele meteu.